Fala galera da Guerrero Parts, Leandro quem fala aqui, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou te ensinar as melhores configurações profissionais pra você utilizar na sua GoPro aí sem perder qualidade, mas também sem filmar na máxima qualidade. Porque é muito fácil você pegar a sua GoPro, aumentar as configurações no máximo e filmar o arquivo bruto, fica enorme, é difícil pra editar, não tem necessidade disso tudo e acaba que você desperdiça o armazenamento do seu cartão de memória aí utilizando dessa forma, colocando as configurações todas no máximo. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, eu vou falar um pouquinho sobre o ProTune da GoPro sobre resolução, sobre frame, sobre abertura, sobre exposição, balanço de branco então vai ser um vídeo completão aí, resumido, porque é muito grande não quero fazer um vídeo grande aqui que fica cansativo vou ensinar vocês a usar sua GoPro pra gravar os seus vídeos da melhor forma possível, beleza? Vamos pra mesa, que eu vou mostrar diretamente aqui na câmera pra você entender o que eu tô falando, vamos nessa! Vamos lá, agora aqui na mesa pra você mexer nas configurações de vídeo obviamente sua GoPro vai precisar estar no modo vídeo e pra isso, após você ligar ela, você clica aqui do lado na camerazinha e já joga no modo vídeo, beleza? Agora vamos pras configurações aqui um pouquinho de resolução e frame eu indico aí que você grave no máximo em 2.7K deixa aqui em cima em 16x9 na resolução você grave no máximo em 2.7K por 60 frames, é muita qualidade você pode aí editar e configurar e fazer cortes e slow motion à vontade que com isso aqui você vai estar servido se você não tiver um cartão de memória tão grande coloca no 1080 que também você tem uma ótima qualidade de vídeo como eu sempre falo é nessas configurações que eu gravo o meu vídeo beleza? então, 1080 por 60 ou 2.7K 60 frames por segundo é suficiente é excelente na verdade e aqui em cima 16x9 se tiver 4x3 é só tirar é só clicar que ele já altera para 16x9 abertura você tem que ver na abertura qual se encaixa melhor para o tipo de vídeo que você quer fazer eu indico aí você gravar no modo amplo ou até no modo linear você vai gravar no modo super view só quando você quer pegar muito aberto algum cenário vamos supor você está dentro de uma igreja e você quer mostrar toda a construção dela toda a beleza dela você coloca no modo super view só que para fazer vlog para o YouTube essas coisas o modo linear eu gosto bastante porque ele tira aquele arredondado das bordas do vídeo da GoPro beleza? a estabilização sempre no automático e provavelmente essa opção de protune da sua câmera ela vai estar desligada então você clica aqui e dá um ligado nela assim que você liga o protune o obturador você vai deixar no automático o campo de exposição você vai deixar em zero que é o que aumenta e diminui a exposição da imagem se entra muita luz aí no seu vídeo certo? quando você muda aqui você consegue até ver que seu vídeo vai escurecendo ou vai clareando tudo bem? eu gosto de deixar ele em zero isso é configurável de acordo com a cena que você está mas o padrão aí sempre nessa configuração o balanço de branco no automático mas você pode alterar também de acordo com a imagem né? se você está gravando vídeo mais à noite se você está gravando vídeo mais de dia com muito ou pouco sol pode deixar no automático o ISO eu recomendo que deixe em 100 o ISO mínimo e 400 o ISO máximo isso quer dizer que seu vídeo não vai granular não vai chapiscar tá bom? em baixa luminosidade em alta luz no dia de meio dia isso aqui não vai alterar beleza? a nitidez sempre alto sempre pra ter bastante seu vídeo ficar bem nítido a cor você pode escolher entre GoPro e plano plano deixa uma cor mais flat menos saturada o vermelho não fica tão vermelho o amarelo não fica tão amarelo já na cor GoPro é como se você colocasse um filtro aí pra você que não mexe com edição eu recomendo que você deixe na cor GoPro o áudio em RAW é um áudio que vem em arquivo bruto pra você editar pode deixar desligado microfones se tiver com muito vento você pode otimizar ele para o vento aqui mas no automático pra mim é a melhor opção tá bom? vale o teste aí sempre como eu falo não existe uma configuração padrão pra tudo mas sim uma configuração boa pra aquela situação e aqui você tem um redefinir tudo bem? essas foram aí as configurações gerais do modo vídeo um videozinho bem rápido se você gostou assistiu até aqui espero que tenha gostado claro se inscreva no canal deixa o joinha e ativa o sininho das notificações se você precisar de qualquer acessório para a GoPro ou pode deixar nos comentários ou pode me chamar no WhatsApp que vai estar no link aqui embaixo ou até já entrar no site direto que é o primeiro link da descrição a gente envia pra todo o Brasil é só você colocar o seu CEP lá escolher os itens que você quer jogar pro carrinho e finalizar a compra que no máximo um dia útil a gente possa tá beleza? então pensou em acessório para a GoPro pensou na Go Hero Parts eu vou ficando por aqui meu nome é Leandro e fui eu vou ficando por aqui eu vou ficando por aqui e aí eu vou ficando por aqui e aí eu vou ficando por aqui